Me caga a Secretaria de Educação Pública. Me caga a Secretaria de Educação Pública. Pero, chef, por que te caga a Secretaria de Educação Pública? Porque as pessoas que firmam o seu conhecimento não são chefes de cozinha. São licenciados, abogados... E só lhe suceder que o aluno termina sua carreira creando que é um Deus, porque a Secretaria de Educação Pública avala seu conhecimento. Não é certo! Quem vai avalar seu conhecimento é um pelele, assim como eu, ou como qualquer outro chefe de cozinha. E tem mais de 40 pinches anos, tem a cabeça blanca e um monte de falhas no cabelo por estar tanto tempo aguentando pendejadas na cozinha. Assim que tu, chamaco, se crees que a Secretaria de Educação Pública te vai ser chef, estás mal. Tu arrogância é sair da carreira? Assim de sencillo, vai definir quantos platos vais a lavar. Se humilde, trabalha, estude e aprende um monte. Creer que a Secretaria de Educação Pública pode avalar seus estudos é um grave erro. Agora explique-me, o que é uma escola, patito? Patito, patito, titititititititito. Que é uma escola, patito? Ai, é porque não tem o seio da Secretaria de Educação Pública. Vale, madre! Aqui o que está em jogo é o conhecimento, que tanto conhecimento te podem dar. Porque todo o conhecimento que tu tens é o que é. Assim não mais. Só um chefe pode reconhecer o seu trabalho. Ou a maioria das pessoas. E isso não inclui a mamã e a abuela. Por essas e outras, não me gusta a Secretaria de Educação Pública. Não, digo que não serve. Não me malinterprete. Serve para as leis, para a medicina, arquitetura, ingenieria, etc. 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 Blah, 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 blah. Mas para a gastronomia, não. A gastronomia está baseada na prática. Assim que outro chefe de cozinha te pode avalar. Um grupo de chefe te pode avalar. É mais, até o taquero da esquina te pode avalar. Mas o taquero? Sim, o taquero. E por que o taquero? Porque o taquero está há 20 anos na esquina vendendo tacos. E conhece mais tacos que tu. Assim que o conhecimento é o que te vai fazer ser um grande chefe. Não um seio da Secretaria de Educação Pública. Te gostou do vídeo? Comparte. E se não te gostou, compartilhe também. A mim não me importa. É o chefe sincero.